E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje, lembre-se de se inscrever no canal e clicar no sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, então vamos lá. Hoje, nesse vídeo de hoje, eu resolvi mostrar pra você como é que você confere se aquele CDB ou aquela LCI, ou qualquer ativo de renda fixa atrelado ao CDI que você tenha adquirido, se ele tá realmente com a rentabilidade que você contratou. Então, como que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar como no próprio site da CETIP, você confere, você vai simular a sua aplicação e vai ver qual o saldo atualizado dessa aplicação, tá? De antemão, eu quero dizer pra vocês que eu nunca vi, nem em banco, nem em corretora, em lugar nenhum, erro nisso aí, tá? Só que eu já vi muitos investidores acharem que está errado e quererem tirar esse tipo de dúvida. E aí, sempre que eu falo, ah, você faça desse jeito que vai dar certo, aí a pessoa confere e tira dúvida. Mas então eu falei, pô, então já vou mostrar, porque às vezes a pessoa fala assim, pô, será que tá certo? Será que não tá? Tá? Então, por que a gente normalmente não vê divergência nisso? Porque é um sistema que faz. Então, o banco, a corretora vai lá, coloca o sistema e não muda nada. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que você tem que fazer pra conferir, você vai entrar no site da CETIP, tá? Eu vou colocar aqui uma figura aqui com o site da CETIP, beleza? Do lado aqui da taxa, tá vendo no site da CETIP, tem aqui, ó, a taxa do CDI anualizada e o índice DI, e aí você vai clicar nesse botão aqui, mais, tá? Na hora que você clicar aqui, vai abrir essa calculadora, que é a calculadora do DI, que você vai poder fazer a sua simulação em datas. Então, agora vou mostrar pra você uma simulação que eu fiz aqui, tá? Então, por exemplo, ó, um CDB de R$10.000, beleza? Comprado em uma taxa de 110% do CDI, comprado no dia 4 de janeiro de 2016, e eu quero saber o valor, qual é o valor desse CDB atualizado, bruto, no dia 17 de janeiro de 2017, por exemplo. Então, eu preencho esses dados aqui e clico aqui nesse botão Calcular, beleza? Então, tá aqui o resultado, vai abrir uma outra tela com o resultado. Então, o valor desse CDB atualizado, no dia que eu apliquei no dia 4 de janeiro de 2016, atualizado no dia 12 de janeiro de 2017, é R$11.601,86. Então, você pode chegar lá e conferir pra ver se o valor atualizado tá batendo, muito simples. Então, é uma forma simples que você tem pra poder conferir, se você quiser, de vez em quando, tirar uma dúvida, alguma coisa assim, se tá batendo. Isso vai servir pra CDB, vai servir pra LCI, vai servir pra tudo. Ah, e o imposto de renda? Não, você só vai calcular o valor bruto. Se for LCI, ele vai te dar o valor líquido. Então, você só compara isso aí, tá? Então, esse cálculo, essa simulação, você pode fazer somente pra períodos que já passaram, né? Porque você não vai estimar isso pro futuro, porque o CDI do futuro vai ser diferente. Mas, então, se você quiser conferir, pra conferir mesmo, tá? Isso aqui é uma dica pra você conferir aquilo. Ah, quero saber quanto que foi a rentabilidade. Ah, mas não acabou o meu CDB ainda, não deu prazo ainda, não tem problema. Você pode fazer até a data atual e olhar lá na sua corretora ou no seu banco e ver se o saldo tá corretinho da data que você aplicou até hoje. Então, é muito simples, muito fácil. Só mais uma forma que você tem pra garantir aí a transparência no mercado financeiro e ver que tá tudo certinho e tal. Então, você vai fazer uma vez aqui, faça agora, enquanto você tá vendo o vídeo, faça você mesmo, teste aí. Mas, depois, você nunca mais vai ver, porque você vai ver que isso aí, você vai fazer uma, duas, três, vai se dar sempre igualzinho. Então, sempre tá certo, nunca vi nenhum tipo de erro. Mas, é uma forma que eu achei interessante de você mesmo conseguir fazer essa conferência, beleza? Então, você pode simular ativos em andamento ou ativos já chegando no vencimento. Só colocar os dados e fazer a simulação, beleza? Dica rápida hoje pra você. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra poder receber as notificações aí a cada novo vídeo que eu postar. E vá no blogdevalor.com.br e cadastre o seu e-mail para receber os meus conteúdos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.